Volta com o TVC Agora desta sexta-feira, meu amigo Antônio Luiz já está aqui conosco. Bom dia, Totó. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cultura. Pois é, ao vivo para a Cultura FM e para você na Band FM também. A partir de agora você acompanha o TVC Agora porque temos o sorteio da promoção que é o maior sucesso. A promoção Pix Verde Amarelo. E a sorteada saiu do seu programa? Sim, foi a última, foi a Kelly. Camila. Camila, isso. Boa. Eu sabia que tinha cara essa jogada. Mas diga aí, Totó, para participar é super fácil. Nossa, muito fácil. No caso da Cultura FM, você usa o 999840163. Manda um bom dia, manda um alô, manda uma selfie. Aliás, no alô, quando você mandar a nota de áudio, conta o que você faria com o quinto. Boa. Qual que é a palavra-chave lá, Totó? A palavra-chave dentro do Bom Dia Cultura é o PJ Performance Auto Center, que está valendo e está valendo também em Canadá. São duas senhas fáceis. E aqui no TVC Agora, Dona Mari? México ou Sete Farmas. Muito bem. Sem delongas, já coloca o nosso computador para processar aí quem será o grande sortudo ou sortuda? Quem será? Que vai levar no placar de quinhentos reais. Está pertinho. 70%. Vamos lá. Opa! Opa! Maria Augusta Ribeiro Trajano dos Santos, do Parque São Carlos. Ela ganhou no Alô Cultura do Albert. Mais um do Albert. Grande amigo Albert, lá do Alô Cultura. Ô, Maria, quinhentão já está garantido, hein, minha amiga? Aí sim, hein? Essa cultura está muito pé firme, né? Você vê? Está quente. O pessoal, os ouvintes estão participando mesmo. Manda ver. Joga de bola. Ó, continua participando, viu? Se você não ganhou esse quinhentão aí, manda ver. Isso mesmo. Com certeza. Agora vamos para os clientes das empresas, participantes e também o vendedor. 30 e 40%, quem será, hein? Vamos lá, computador, processando. E o sortudo ou sortuda é... Camila Nogueira Garcia, do Vila Nova, vendedora Sibeli, da Digimac. Que bacana. Então, a vendedora Sibeli fez aquele atendimento nota mil para a Camila. E aí, ó, levou 200 reais a Sibeli e a Camila levou 500 reais. Mais uma Camila, né? Mais uma Camila, hein? Ô, mulher, a Camila está com sorte, hein? Show de bola. Terça-feira esse pessoal vem aqui para buscar o prêmio, certo? Sim, para retirar e também levar a camiseta aí do Pix Verde Amarelo. Muito bem. Totó, meu irmão, valeu, muito obrigado.